Seja bem-vindo, palmeirense. A TV Palmeiras está no ar. A TV Palmeiras está no ar. Foi 3x0, foi 4x. Foi melhor, né? Tá. O Inter é uma equipe de qualidade. Sabíamos da dificuldade que encontrar. E ganhamos de 1x0. É um bom resultado. É importante que a gente não tomou o gol também. Os jovens atletas e ao mesmo tempo já maduros, já com experiências em grandes clubes da jogadores. É um cavaleiro. Não é um cavaleiro. É um cavaleiro. O Tietê são a galera da bagunça e os caras mais engraçados. Então não sei te responder, não. Sempre admirei muito, tanto como jogador, como profissional, como atleta. As novidades e o dia a dia do verdão, você só vê aqui na TV Palmeiras. O Tietê é um cavaleiro. Último. A CIDADE NO BRASIL 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 Boa noite. 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 Está virando palmeirense. Segundo time. Tirou? Tem que ser uma empresa de aplicativo diferente. Eu fui lá duas vezes. Sim, feliz. Acho que esse era o nosso objetivo, vencer e não tomar gol. A gente sabe que o Inter é uma equipe de qualidade. Sabemos da dificuldade que encontrar. Ganhamos de 1 a 0. É um bom resultado. Importante que a gente não tomou gol também. Então vamos com uma vantagem boa para Porto Alegre. Parabenizar a todos pela entrega, pela luta. No final do jogo eu fui um pouco cansado. Até pelo jogo de domingo também, onde todo mundo se entregou muito. Mas graças a Deus saímos com a vitória. Consegui fazer um lance importante do gol também. E fico feliz. Parabéns para todo o grupo, para a torcida que nos apoiou. o tempo todo também. Não saia daí. A TV Palmeiras volta já. A TV Palmeiras está de volta. Se liga. Vamos começar aqui a apresentação. Os jovens atletas e ao mesmo tempo já maduros. Estar com experiências em grandes coletes do futebol brasileiro. Se liga. Se liga. Bom dia, Se inscreva no canal e ative o sininho. Sejam bem-vindos. Beleza? Fique à vontade de vir ao vivo. Eu vou demorar essa camisa em todos os jogos que eu tive dentro de campo. Poder estar fazendo o melhor dentro de campo. E pelo duo, pela diretoria, pelos torcedores, a gente foi acolhido muito bem. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL PEGOS VENAR A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. da minha família, do meu pai, da minha mãe, meu pai já trabalhava com a, era o treinador da escola ali na prefeitura, então eu desde meus 5 anos de idade já vou pro campo, ele sempre enchendo meu saco ali pra bater mais com a perna esquerda e menos com a direita, porque eu já era destro, né, mas sempre com um lado positivo, sempre querendo o meu bem, mas nunca aquela coisa forçada, você tem que ser um jogador, né, de futebol, não sei o que, foi uma coisa natural, né, sempre priorizando os estudos, em segundo plano, o futebol, que era uma coisa que eu era apaixonado, então foi uma, fui vivendo a cada passo a passo, né, na minha infância, depois eu fui para os clubes e sempre, meu pai, minha mãe sempre dando apoio, quando eu tive, que saí de um clube, né, que foi demitido eu e mais outros atletas, né, teve uma, uma mudança dentro do clube, né, eu liguei pro meu pai, bem triste que eu já tinha, né, duas semanas já tava bem adaptado no clube, né, feita amizade, eu era, tava com 12 ou 13 anos, mas meu pai, né, me deu toda a força, falou, meu filho, calma, tranquilo, isso é o que mais, o que mais tem hoje é clube, então, né, se não deu certo aí, vai dar certo em outro lugar, né, não me pressionando, mas sempre dando um suporte, um apoio que, que é o que eu precisava no momento, então graças a Deus, graças a Deus e a eles também, eles fazem parte desse meu, desse meu sucesso, dessa minha trajetória no, no futebol. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho